bom dia amigos feliz natal a todos hoje é 25 de dezembro eu quero lhes mostrar esta vista esta é a vista que a gente tem aqui todos os dias agora é hora de maré baixa o mar normalmente vem até aqui embaixo das falésias mas agora ele está recuado lá fazendo essas piscinas naturais aí isso é viver à beira mar é viver em cima de uma falésia isto é a verdadeira natureza é o verdadeiro contato com a natureza nós temos aqui o parque nacional do descobrimento aqui atrás e aqui a nossa frente esta vista encantadora o mar é um lugar mágico misterioso o pessoal está lá catando lagosta pescando lagosta camarão mestilhões aproveitando que o mar recuou ele vai ficar recuado até por volta de meio dia depois ele vai voltar vai vir aqui e assim é a vida de quem vive à beira mar nessa maravilha azul esta amazônia azul que é o mar eu não tenho como explicar a vocês a sensação de acordar todos os dias e olhar esta paisagem à tarde eu vou fazer outro vídeo com a maré aqui isso aqui tudo é uma piscina natural os arrecifes estão lá no fundo e o mar o alto mar está do outro lado umas cinco milhas atrás aqui as aventuras de vlade leva até vocês tudo que há de mais belo neste país vivo brasil vivo natal viva a chegada de 2020 vamos ser felizes e vamos aproveitar as belezas naturais do nosso país viva